E hoje eu inicio o programa falando do Novembro Azul, essa época, esse mês é para ser lembrado. O doutor Alex Saulinho já está aqui comigo de azul, né doutor Alex? Bom dia! Bom dia, Maita! Novembro Azul é o mês que se fala muito em prevenção do câncer de próstata, mas lembrando que os homens têm que se prevenir sempre, né? Sim, esse movimento começou na Austrália em 2003 para conscientizar os homens a respeito da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E isso é muito importante porque a gente vai gravando, fazendo entrevistas, e toda essa ideia da mídia, eu acredito que tem conseguido levar essa ideia para que os homens façam realmente a prevenção, né? Ou seja, tudo isso está sendo, a gente está conseguindo atingir o objetivo? Sim, tem aumentado muito a procura. Isso é importante, né? Os homens hoje em dia têm se conscientizado mais a respeito da importância da prevenção. O pobre precocemente é um câncer que tem cura. Sim, com certeza. Todo câncer, quando diagnosticado precocemente, ele tem uma grande possibilidade de cura. A gente vai entrar agora nesse assunto, mas antes eu queria que você respondesse uma pergunta que nós recebemos aqui. Mito ou verdade que os homens negros têm uma probabilidade maior de desenvolver o câncer de próstata? É verdade, Maíta. Os homens da raça negra têm de duas a três vezes maior chance de desenvolver câncer de próstata em comparação com os homens brancos. Isso se deve a fatores hereditários. Ah, é? Olha só. Bom, então fala um pouquinho pra gente. Vamos começar. O que é o câncer de próstata? O câncer de próstata, na realidade, é um aumento que ocorre na próstata desordenadamente. A próstata é uma glândula que é presente só no sexo masculino. Ela tem em torno de 20 gramas. Ela está localizada entre a bexiga e o pênis. Ela fica na frente do reto. A função da próstata é produzir, juntamente com a vesícula seminal, é produzir o líquido seminal que vai manter o espermatozoide vivo. Então, durante o ato sexual, o espermatozoide vem do testículo, sobe até a próstata e é a próstata que mantém, através do líquido seminal, esse espermatozoide vivo. Alguns homens, com o passar do tempo, tendem a desenvolver alguns problemas na próstata. A próstata, as três principais doenças da próstata são a prostatite, que é uma inflamação que ocorre na próstata, a hiperplasia prostática, que provavelmente todos os homens que viverem até os 100 anos de idade vão ter, porque ela aumenta com a idade, e o mais temido, que é o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele ocorre um em cada seis homens. E quando começa a ocorrer um crescimento desordenado dessas células na próstata, é que se caracteriza pelo câncer. Existem algumas características que, quando o paciente procura o médico, a gente procura identificar no exame de toque. Quando a próstata está um pouquinho mais endurecida, se existe algum nódulo na próstata, isso chama atenção para uma possibilidade de um câncer na próstata. E dá para se falar em que idade que isso mais acontece? O câncer de próstata, ele é mais comum após os 50 anos de idade. Certo. Os indivíduos que têm fatores de risco devem começar a fazer esse exame preventivo pelo menos 5 anos antes. Certo. Aos 45 anos. Quais seriam esses fatores de riscos? Homens que têm pai, tio ou irmão que tiveram câncer de próstata, também têm uma probabilidade de duas vezes mais de vir a ter câncer na próstata. Então, quanto maior a idade, maior é a probabilidade do homem desenvolver câncer na próstata. E essa prevenção tem que ser feita anualmente, doutor Alex? Anualmente. Igual a mulher procura o ginecologista anualmente. Em relação ao câncer de mama também, né? Câncer de mama e câncer de colo de útero. O homem, a partir dos 45 anos, se tiver fator de risco, hereditariedade, casos na família, ou indivíduos da raça negra, ou após os 50 anos de idade, todos os homens obrigatoriamente devem procurar o urologista uma vez ao ano para fazer o exame preventivo do câncer de próstata. Bom, também não dá para se falar em causas, né? Do câncer de próstata. Então, não existe uma causa definida para o câncer de próstata. Existem os fatores de risco, que é a idade, a hereditariedade, indivíduos da raça negra. Existem, se a gente for falar em termos de fatores alimentares, tá? Indivíduos que ingerem uma quantidade de alimentos gordurosos, principalmente gordura de origem animal, têm uma probabilidade maior de desenvolver câncer na próstata. Por isso que a alimentação é muito importante, balanceada, né? Sim, indivíduos obesos também têm uma probabilidade maior de desenvolver câncer de próstata. Daí a atividade física, né? Então, se a gente for falar em termos de prevenção, o que a gente poderia falar? Manter no IMC adequado, no peso adequado, fazer atividade física, evitar alimentos gordurosos, principalmente gordura de origem animal, ingerir frutas, legumes, verduras e cereais, que vão trazer boas fontes de vitaminas, diminuir a ingestão de sal, tá? E, de um modo geral, praticar atividade física ajuda a manter um peso estável, né? Essas dicas de uma vida mais saudável, não só o câncer de próstata, né? Vai ajudar você a evitar muitos outros tipos de problemas. Atualmente, hoje, ontem mesmo, eu estava assistindo, está passando o congresso de urologia online, agora em novembro. Eu estava vendo uma relação entre o crescimento, numa das palestras, entre o crescimento da próstata associado à síndrome metabólica, à resistência insulínica. Então, o paciente obeso, ele é inflamado e ele tem, normalmente, uma resistência à insulina. E isso faz com que a próstata cresça mais rápido nesses pacientes. Então, você manter num peso adequado, ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física, diminuir a ingestão de gorduras, tá? Se você já vai estar fazendo uma prevenção. A gente sabe também que a vitamina D tem um papel fundamental na prevenção de vários tipos de câncer. Sim. Porque ela age diretamente no nosso sistema imunológico. Então, manter também um bom nível de vitamina D, que a gente consegue somente tomando um pouquinho de sol, em torno de 15 minutos de sol, o seu corpo produz. Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho, então, pra gente encerrar. Como é feito o tratamento a partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico do câncer de próstata? O tratamento depende de que estágio essa doença é diagnosticada. Se ela for diagnosticada no começo, ela tem em torno de chance de cura em torno de 90%. O tratamento pode ser feito com cirurgia ou com radioterapia. Certo. Se ela é diagnosticada em uma fase mais avançada, aí a cirurgia e a radioterapia talvez não seja uma opção. Pode ser feita uma hormonioterapia e em um estágio mais avançado ainda, uma quimioterapia. Tudo isso depende em que estágio a doença é diagnosticada, da idade do paciente, se ele tem ou não comorbidades, da sobrevida que esse paciente ainda apresenta. Se a gente faz o diagnóstico num paciente já com uma idade mais avançada, ele já não teria, talvez, condições de estar realizando um procedimento cirúrgico. Ao passo que se você fizer o diagnóstico no começo da doença, o diagnóstico precoce, essa doença pode ser até acompanhada. Tem muitos casos que é possível a gente fazer uma vigilância ativa com exames periódicos de TOC, de PSA, para ver se está tendo uma progressão da doença. Então, homens, por favor, procurem o seu urologista, façam os exames uma vez por ano e agora deixo você o seu recado, que ninguém precisa ter medo, né? Com certeza. Eu gostaria de deixar aqui um recado para todos os homens, tá? Deixem o preconceito de lado. Isso é muito importante, porque muitas pessoas morrem vítimas do próprio preconceito. O exame preventivo de próstata não é feito só através do exame de sangue, mas sim através de uma consulta com o urologista, onde o médico vai estar fazendo uma anamnese, vai estar fazendo o exame físico, examinando a sua próstata através do exame de TOC retal, que é um exame que dura em torno de 5 a 10 segundos, é extremamente rápido, e depois com o exame de PSA. Quando esses exames estão alterados e o médico suspeita de alguma alteração, nós pedimos uma ressonância magnética multiparamétrica e, posteriormente, uma biópsia para confirmar o diagnóstico do câncer. Mas o recado que eu quero deixar para vocês, todos os homens, a partir de 50 anos, procurem seu urologista para fazer o preventivo anualmente. É isso aí. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Maíta. E aí